Escrito, tudo que eu preciso é de um abraço. Muitas pessoas passavam, olhavam e se afastavam. Eu lembro muito bem quando a senhora abraçou e falou assim, da mesma forma que tudo que você precisa é um abraço, eu também, tudo que eu preciso é de um abraço. A gente acha que tem tudo e pode ter tudo financeiramente falando. E às vezes falta afeto, né? Mas falta esse afago, esse afeto. E eu digo, eu sempre trabalhei com 48 anos de idade, eu passei 48, 46 sem ser prefeito. Então, eu sou engenheiro. Se Deus me der saúde, eu posso ver mais 46 sem ser prefeito. Mas uma coisa não me pode faltar. Um abraço, uma alegria, um sorriso. Esse não me pode faltar. Porque não adianta que eu não vou conseguir ser feliz. Não adianta me dar prefeitura, governo do estado, presidente da república. Que eu não saberei ser feliz. E se a pessoa não tem o reconhecimento da população, carinho e tal... E o reconhecimento é esse. Não adianta, não adianta nada, né? Eu acho que não faz sentido a vida pública sem esse reconhecimento, né? Nos nossos eventos de festa, de carnaval, de shows católicos, de shows evangélicos, eu procuro estar no meio do povo. Eu já ia citar isso. Que sempre passa, final de ano, em eventos, você está sempre aqui e no meio do povo. Porque o calor humano é o que me faz sentir humano. Faz a diferença, né? Muitos falam... Eu já ouvi... Pronto. O ex-prefeito. Fazia o carnaval, fazia o réveillon e saía. Ia passar fora. Como é que eu digo que minha cidade é a melhor cidade para se morar? Como é que eu digo que minha cidade tem o melhor sonho, o maior carnaval, o melhor réveillon? E eu não estou presente. E eu não estou presente. Eu preciso estar presente. Porque eu acredito, realmente, que é o melhor. Então, eu preciso mostrar isso. Eu preciso estar no meio do povo. Porque eu sou um ser humano. Eu também preciso de diversão. E eu me divirto lá no meio. Dançando, brincando, abraçando, sorrindo. É isso que me faz feliz. E assim, fazer administração... Eu digo assim, você trabalhar no melhor emprego do mundo. E trabalhar sem alegria. Trabalhar em algo só pela parte financeira. Nunca iria realizar. E acordando quatro horas da manhã. Não adianta me dar a prefeitura, Caio. Se eu não desejar ser prefeito. Se eu não quiser trabalhar para o povo. E eu digo, no momento mais difícil da minha vida. Que foi essa campanha de prefeito. Eu nunca esqueço. Nunca esqueço. E nas minhas orações, eu ajoelhado no pé da minha cama. No dia da eleição, quando eu disse, eu posso não ter voto nenhum. Mas se eu tiver o voto do Senhor, meu Deus. Eu estou satisfeito. Sair vitorioso nas urnas não é o principal. Mas sair intacto. Sair livre. Saber que eu fui honesto no período eleitoral. Saber que eu apresentei as melhores propostas. E se eu tiver o santo voto de Deus, eu estou feliz. E eu tenho certeza... Eu também não sou bicho. Eu sou sabido demais. Eu tenho voto de Deus, eu tenho voto de todo mundo. E ele me deu o voto dele. Porque eu me tornei prefeito. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Eu sou abençoado todos os dias por ele. Só existe uma forma de retribuir a ele. Trabalhando. Trabalhando. Tem que meter pronta. Tem que trabalhar pra valer. Deus sempre me mostra o caminho. Nas dificuldades, vem o caminho. Vem a luz que eu preciso. E é isso que a gente continua. E tem uma questão que diz, onde há problema, há oportunidade. Dizem isso. Toda vez que tem um problema, ali tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. A gente sempre tem uma parábola que a gente cita. Eu digo o seguinte, e me permita citar, porque eu nunca vou me cansar de falar que através da religião a gente consegue sucesso na vida. Eu sempre conto essa parábola e repito. E me sinto feliz quando eu repito e vejo alguém repetindo o que eu disse. Que o que é bom é pra se copiar mesmo. Eu digo que um certo filho chegou a um pai e disse, pai, o senhor fala tanto em Deus. Que tamanho é Deus, pai? Eu nunca vi. Aí o pai olhou nessa hora e falou assim, tá vendo aquele avião passando lá em cima, meu filho? Aquilo é Deus. Aí o filho olhou, numa distância tão grande. Ah, pai, Deus é tão pequeno. E todo mundo falar dele, eu pensei que fosse o maior. E ele pegou no braço do filho e levou o filho até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, ele entrou e encostou no avião. E o filho disse, ah, pai, como Deus é grande e cresceu. Aí o pai responde, meu filho, Deus será tão grande quanto mais próximo dele estiver. Então é isso que eu quero dizer. Em que eu estarei tão feliz, quanto mais feliz eu lhe tornar. Que eu estarei mais realizado, quanto mais realizado você estiver. Ou seja, a felicidade do outro que retribui. É o meu combustível. Eu não sou feliz individualmente. Eu não tenho esse individualismo. Eu não tenho vaidade alguma. Eu nasci na Vistância do Morro, continuo morando na Vistância do Morro. A casa de nascimento é a casa de vivência e a casa que eu quero continuar. Eu não tenho outra vaidade. Agora eu tenho o orgulho de abrir minha porta e saber que quem vai lá, eu atendo. Eu tendo ou não tendo, eu recebo. E muitas vezes a pessoa precisa só de uma palavra. É verdade. Só de uma palavra. E isso eu tenho para dar de sobra. Quando eu dizia nas minhas reuniões que eles podiam ter tudo mais do que eu. Financeiro, empresas, podia ter gente do lado deles. Mas tinha uma coisa que eles não tinham e que eu tinha de sobra. Que eu podia emprestar. Era o amor e o respeito para essa cidade e pelo meu povo. É perfeito, eu achei que falasse. Porque assim, tu faz a tua pergunta, mas eu gostaria, prefeito, que a gente não saísse dos programas. Eu queria que você explicasse todos os programas. Olha, eu só tenho isso, eu só explico o Minha Casa é 10. Como você perguntou? Aí eles falam aí. Eu ia fazer duas perguntas, uma coisa bem simples. Que eu vi... Eu ia fazer duas perguntas, uma coisa bem simples.